Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui no Pode Ler e Escrever. É tudo que eu mais amo. Ler e escrever está ali na minha linha, onde faz parte de mim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu comecei a escrever em 2017 e desde então, apesar de não ter começado como algo profissional, acabou se tornando algo profissional no tempo. Eu lembro que uma das frases que me fez entender que eu poderia ser profissional, foi uma que eu vi do Auguste Puri. Acho que é do Auguste Puri. Ele falou que todo mundo é escritor, né? E eu fiquei assim, nossa, legal, né? Todo mundo é escritor. E em 2014, eu lembro que eu tinha escrito um livro com uma meta de 10 páginas diárias. No caso, eu escrevi 100 páginas dele. Então, foram 10 dias, eu comecei a concluir um livro. E eu guardei, porque eu pensei assim, ah, tem muito tempo que eu não trabalho, eu vou só treinar minha digitação. Eu sempre tenho umas historinhas doidas assim na cabeça, eu vou escrever. Aí eu botei a meta, 10 dias, aliás, não botei nem dias, eu só botei 10 páginas por dia. E como eu ainda era leiga no assunto, não conhecia muito bem, eu só escrevi, eu praticamente só narrei. Nem pontuar os diálogos eu não sabia. Era realmente um negócio muito novo pra mim. E aí eu fiz essa meta e em 10 dias eu acabei. Eu, no caso, fizeram em torno de 110 páginas, por aí, o meu primeiro livro. E o que eu fiz? Gente, isso aqui tá um negócio muito ruim, eu vou guardar e fingir que isso aqui não existe. Aí eu guardei no e-mail, né, isso em 2014. Chegou em 2017, eu lendo muito, lendo, 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 2014 até 2017, eu só lia. Era a única coisa que eu ia fazer na minha vida. E aí eu conheci o Watchpad. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, a de 2014 eu olhava, chegava, dava vergonha alheia, entendeu? Eu olhava assim, gente, que isso, que negócio. Enfim, quando eu cheguei lá, eu vi que dava pra ler de forma gratuita, né? É aquilo, leitor, quem é leitor sabe que ler é um vício. Sim. É um vício bom, mas em alguns casos acaba se tornando um vício ruim, porque... Gente, o livro é caro. Sim, então, assim, ser leitor é um vício que estraga a sua vida social, estraga o seu bolso. Enfim, aí eu fui... Eu já tenho dinheiro pra ler, né? E eu viciada, doida pra ler mais. Eu fui pro Watchpad e aí eu comecei a ler umas histórias lá e eu pensei assim, poxa, com os conteúdos que tem aqui, eu consigo, né? Com um pouco de experiência que eu tenho como leitor, eu acho que eu consigo escrever alguma coisa. E aí já foi surgindo outras histórias e outras histórias. E quando eu vi, em três meses, eu estava com três histórias quase completas no Watchpad. Tudo lá. Eu escrevo muito rápido, só que hoje eu escrevo com uma prudência mais, né? Sim, sim. Eu tento pautar mais o que eu vou escrever, porque a verdade é que antes eu escrevia a esmo, né? Ah, é só brincadeira, é... Agora eu tento escrever de uma forma mais pautada, pra na hora da edição não estar tão bagunçado, né? Sim, sim. E aí hoje em dia eu tenho mais esse cuidado. E aí a história lá de 2014, depois eu dei uma melhorada nela e eu tive menos vergonha alheia pra poder... Não, é... Se tornou profissional com isso daqui, ó. Peraí que eu vou pegar aqui. Por causa desse livro aqui. Desse livro não, por causa de um conto que eu escrevi pra esse livro. Tá vendo? Insanamente Cruéis. Isso, em Insanamente Cruéis eu tenho um conto aqui, que na verdade foi mais um desafio. Eu comecei a trabalhar pra um projeto de divulgação e eu fiquei responsável por pelo menos um ano desse projeto, de fazer os sorteios, de administrar e divulgar os autores nacionais. A dona do projeto, a idealizadora, que era a Juliette Vasconcelos, ainda é na verdade, o eco literário ele ainda existe, né? Sim. Ele agora é uma prestadora de serviços, mas ele já foi um editorial e antes ele era um projeto, né? Já passou por várias etapas. Mas ainda existe e ainda é administrado pela mesma pessoa que é a Juliette. A Juliette, ela falou assim, Mãe, eu quero fazer antologias e eu quero que você faça parte de todas. Porque já que eu estava dentro do projeto como uma participante administrativa, ela queria que eu fizesse parte divulgando o meu trabalho. E ela falou, eu sei que não é o seu gênero, não é o meu gênero, mas eu sei que você consegue. Sim. Aí, né, encontro, beleza, negócio curto, acho que eu consigo. Aí ela me colocou um negócio de hospital psiquiátrico. Com a temática central do livro. Com a temática central. Gente, eu vou escrever sobre o doido, beleza. E doido, criminoso, né? Aí eu fiquei, gente, eu não sei o que é isso. Se fosse fantasia, fantasia já é outra história. É o que você gosta, né? Eu gosto muito. A gente inventa os vilões ali que são misericórdia. Mas tratando da vida real, né? Às vezes tem todo um transtorno por trás, né? Tem que estudar também, né? Tem. Tem muito sem ciência por trás, né? Exatamente. E aí eu já fiquei meio assim, ela, coloca lá um aviso de ficção que dá tudo tranquilo. Tá bom. Tem a liberdade poética, né? Tem várias brechas, né? Com tudo. Enquanto tudo na vida sempre tem as brechinhas. E eu acabei escrevendo. Escrevi um conto de quase 2 mil palavras para o Ensanamento Cruel. E foi aí que começou a entrar na minha cabeça que eu poderia escrever profissionalmente. A partir do momento de participar dessa antologia... É, foi o primeiro trabalho lançado que foi para a Amazon e que depois eu vendi, né? Eu vendi alguns exemplares. Eu, inclusive, foi a primeira vez que eu enviei livros, né? Que eu fiquei responsável por enviar os livros para os autores, né? Então, assim, a primeira vez que eu fiz pacote, a primeira vez que eu entrei naquele mundo e percebi... Gente, eu estou trabalhando. Sim. Eu estou ganhando. Eu estou despaixando. Tem gente comprando, você está vendendo. Tem gente comprando, tem gente vindo falar comigo. Tem gente falando assim, me dá o link de compra. Gente, eu estou trabalhando. O que está acontecendo aqui? Que legal. Então, foi meio que por acaso, né? Essa transformação, né? Obviamente, você viu como algo importante, né? Fazer parte da antologia. Mas, talvez, o estalo veio com o livro pronto, já comercializando, né? Sim. Porque, assim, eu sempre... Até hoje. Hoje, eu falo que eu tenho mais experiência. Mas que isso não mudou. Eu escrevo por diversão. Sabe? Isso tem que ter sempre, né? Para você, você acredita que sim? Tem que ter sempre. Para eu me sentir no lugar. Quando alguma coisa na minha rotina sai do lugar. Eu fico uma semana sem escrever. Misericórdia. Você te falta, né? Nossa. A minha vida não está normal e eu não estou bem. Ah, eu entendo. Mas, hoje, você fala com uma naturalidade grande, né? Sobre escrever, né? É uma diversão. Mas e o começo, assim? Você até falou que aquelas 10 páginas por dia, você estava escrevendo mais, talvez, por uma questão de hábito da digitação e tudo mais. Mas é a escrita de livro em si, né? Da época do Outpad, depois. O que você teve que maior dificuldade? Foi estruturar uma história? Foi colocar ali o começo, o desenvolvimento final? Qual que foi a maior dificuldade, assim, no começo? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então, acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Eu tenho mais dificuldade de desenvolver o final do que o começo do livro. O começo e o meio, assim, geralmente, a história, ela vem como um miolo e eu tenho que desenvolver o início. E, para mim, o início é a parte mais gostosa que tem. É a parte que a gente está conhecendo o personagem, né? E tudo mais. Então, quando chega na parte final, assim, eu tenho uma maior dificuldade. Eu não sei se por causa da despedida ou porque eu quero um final marcante. Eu não quero um final igual os que têm por aí, né? Geralmente, ah, casamento e tal. Final feliz, né? A parte do romance. Sim, eu gosto do final feliz. Feliz e previsível, né? Eu gosto do final feliz, eu gosto do casamento. Mas não é só isso, sabe? A vida não é só isso. Inclusive, tem um livro meu, né? Que é o Resistindo a Nóis. O Resistindo a Nóis, ele... É um... Ele termina diferente, né? Porque... Todo mundo fica esperando o casamento. E o casamento acontece entre eles. Só entre eles. Ninguém mais precisa testemunhar um casamento. O casamento é entre o casal, entende? Sim. Então, eu gosto de passar essas coisinhas, assim, diferentes, sabe? Enquanto todo mundo espera um festão de casamento. O casal, ele só quer aquele negócio mais íntimo. Só eles e casar do jeito deles ou não. É, isso é legal porque, né? O leitor, ele espera uma... Ele espera ser surpreendido, né? Não fala nem um plot twist e tudo mais, mas... Que não seja um final previsível, né? E a gente sabe que o finalzinho do livro ali, muitas vezes, é o que fica, né? Então, é a impressão final que o leitor vai ter justamente da porção, das últimas páginas ali. Então, talvez esse cuidado maior que você tem, essa pressão, vai, de fazer um final legal, pode estar relacionada a essas dificuldades, talvez, né? É, dizem que hoje mesmo eu falei, tive contato com uma leitora que veio me procurar no WhatsApp e ela falou sobre a sensação de quentinho no coração. Tipo, eu maltrato os personagens, eu falo muito sobre o drama da vida real, né? Mas no final, se não for algo assim, que é inevitável, né? Sim. Dá pra ser final feliz. E até porque eu não acredito em finais felizes eternos. Tudo na vida são fases. Vai ter fases que você vai estar triste mesmo você sendo feliz, né? Então, eu costumo passar muito isso nas minhas histórias. E é isso, acho que a minha dificuldade maior mesmo não é no desenvolvimento do enredo, é mais no final, até porque eu sou uma autora jardineira. Eu não faço cronograma. Eu não sou igual a outra autora. Você pega, senta, escreve e vai embora. Eu tenho, a ideia brota, eu sento e começo a escrever. E eu não sei o que o personagem vai fazer. Eu deixo a inspiração, eu deixo ele levando, deixo ele fazendo o que ele quer. E aí, quando chega no final, o que eu tenho que fazer depois é fazer um ajuste aqui e ali, né? Ver se realmente aquilo dali tá fazendo sentido. Porque uma coisa é você deixar levar, outra coisa é fazer sentido. Sim, sim. É legal. E o seu primeiro livro de sua autoria, 100%, qual que foi? Você falou da antologia agora. E o primeiro, qual que foi a sua entrada de vez no mercado? No mercado, como autora, eu lancei a primeira vez um conto na Amazon, Permita-me Ser Sua. Que foi um desafio, né? A autora V. Guedes, ela também veio do Whatpad. E ela lançou um desafio, né? Falando sobre... Os leitores eram quem iriam escolher. Característica dos personagens, nome. E alguma coisa que eles quisessem de origem, assim, na história. No caso, os leitores davam a ideia da história. E ela criava em cima disso. Só que começou a ter muita demanda. Muita demanda. E aí, a Aretha pegou... Foi no grupo dela, eu faço parte do grupo dela até hoje. Isso já tem uns quatro anos. E ela passou para as autoras. Se vocês quiserem pegar algum conto lá, das minhas leitoras, para poder escrever no meu projeto, pode, tal, pode pegar até mais de um. E eu peguei três contos. Peguei três demandas, né? E aí, um deles foi o Permita-me Ser Sua. Que era, inclusive, né? As histórias que a gente pegava lá eram baseadas em músicas. Então, os leitores, eles falavam a música que eles queriam basear. Olha, eu quero essa música aqui. Com essa característica aqui. Com o nome tal, dos personagens. E aí, o resto era com a gente. Era tudo que a gente tinha. Sim. É o pouco informação e se virar com o resto, né? É isso. E aí, eu peguei uma música da Adele. Uma música da Christina Pelley. E uma música do... Esqueci o nome dele. Porque eu não sei falar o nome dele. Eu só sei a música que é a fotografia. Que sempre aparece muito como... É de... É de Sheehan. É, isso daí. E eu peguei essas três músicas e escrevi esses três contos. Para poder ajudar a Aretha na demanda. Acabou que o Permita-me Ser Sua... Deu tão certo lá no Wattpad. Todo mundo pedia livro. Até hoje, para a Denise. Eu tenho a versão estendida. Mas ele eu travei justamente no final. Que é o final que eu sempre tenho uma dificuldade. Maior. Porque eu quero finalizar ele bonitinho, direitinho. E aí, foi o primeiro conto que eu lancei. Recentemente, eu lancei o Rastreadores de Almas. Que é baseado na música da Christina Pelley. Que é o Jarros de Corações Quebrados, né? A tradução. E eu me baseei nessa música para escrever o Rastreadores de Almas. Que está na Amazon. Eu lancei em outubro ele. E agora eu estou escrevendo a versão estendida dele. Hum, que legal. É estendida a ideia que seja um romance, algo? Um romance, é. Um livro mesmo. Sobre a continuação daquele conto que eu comecei lá atrás. E aí, ele já está no projeto. Eu estou numa meta de... Seis mil palavras por dia. Não é muito, né? É. Você planeja ele quantas? Você está planejando quantas palavras no total, assim, do romance? Em torno de cem mil. Porque como é uma fantasia, o Rastreadores de Almas, ele veio para mim como uma fantasia. É um romance. Trata-se de um romance. Mas eu escrevi ele no modo fantasia, né? Então, assim, como eu não quero escrever outra trilogia... Vai tudo de uma vez só, né? Eu decidi que ele vai ser grande. É. E os meus livros, eles costumam... O volume único, eles costumam ter em torno de cementa mil palavras, por aí. Então, a média ali é entre cem e cento e vinte mil palavras no momento. E isso a gente está falando o quê? De umas quinhentas páginas, mais ou menos, né? Cem mil palavras é por aí. Porque o presente que me deu, que é o mais novo, que eu lancei na Amazon, ele tem cento e quinze... Cento e quinze cá, se eu não me engano. Cento e quinze mil palavras? Acho que sim. Pelo menos na Amazon está aqui como trezentos e noventa e quatro páginas. Só que a Amazon, sim, né? Ela calcula a página da cabeça dela, né? Sim, sim. Mas, na verdade, no físico, ele sai maior. É, exato. Ele sai com... Ele sai por causa da diagramação. É, exato. Por causa da diagramação, tem um monte de coisa. E aí, ele sai maior. E justamente o presente que me deu, né? Que é o meu... O livro que praticamente me lançou como autor anos depois. É... Ele foi escrito em um mês e quinze dias. Por causa dessas metas que eu coloco. É interessante pegar esse ponto que é uma produção alta, né? Acaba que, assim... A questão não é escrever seis mil palavras em um dia, né? Se a gente se dedicar, né? Quem escreve consegue. A questão é fazer isso durante vários dias seguidos, né? Então, acho uma desafio é esse. E fazer no outro é de coisas. É, exato. Eu tenho um conto que ele tem sete mil palavras e eu escrevi um dia. Eu peguei um sábado e escrevi ele todo. Viu? É possível. É, é possível. Só que, assim... Se fosse um... Um exemplo. Se fosse um livro de vinte e uma mil palavras. Tipo, três vezes maior. Que eu precisaria de três dias assim. Talvez eu não conseguiria. Porque... É, é. Eu lembro que eu fiquei de... Por exemplo, nove horas da manhã. Até dez horas da noite. Escrevendo. Fazendo as pausas, naturalmente. Mas foi literalmente o dia todo escrevendo. Mas, assim... Achei fantástico que, assim... Começo, fechou. Depois só mandei pra revisão e acompanhei. Agora, cem mil palavras dividido por seis mil. Que a gente tá falando de meses, né? De, sei lá... Trinta dias. Mais de trinta dias. Alguma coisa assim. Nesse batidão que é o grande desafio, né? Então, escrever um livro desse tamanho um mês e meio é muito rápido, né? Mas não tô falando que é um problema, né? É o seu ritmo, é a sua forma. Mas como que você... Como que é esse trinta dias, por exemplo? Eu tenho horários pra parar, né? Tipo... Você faz muito bem regradinho, né? É, eu acordo muito cedo. Porque eu passo a marmita do meu marido todo dia. Eu gosto de fazer de manhã. Não gosto de fazer de noite pra ele levar. Porque aqui no Rio de Janeiro é muito quente. Então, se eu passo de noite, deixo na geladeira, aí esquenta no micro-ondas e pra mim já não serve. Eu não... Eu sou chata. Eu não gosto. Tem que ser do dia, né, mesmo? Tem que ser do dia. Então, eu acordo todo dia, seis horas, cinco e meia, seis horas, por aí. Aí faço, tempero as coisas, faço a carne e tudo. E isso já fica pro almoço. Pra mim. E pro meu sobrinho que mora comigo. E agora, às vezes, ele almoça na escola. Então, ainda tenho essa obrigação a menos, né? Sim. E aí, esse almoço, que eu deveria me preocupar, eu já não preciso mais fazer. Então, ele sai em torno de oito horas da manhã. Oito horas da manhã, em ponto, eu começo. E antes disso, eu já deixo, assim, a casa levemente arrumada, porque se a casa não estiver arrumada, eu não consigo. Eu te entendo, porque eu moro sozinho, eu faço tudo, né? Minha parte da manhã, eu também acordo bem cedo, é pra fazer o café, pra ver como que tá. Sei lá, às vezes tem uma roupa que ficou no varal, tem que tirar. Colocar uma roupa pra lavar. É importante. Tem um detalhe, assim, né? Arrumar pia. E, assim, eu gosto disso, que eu vou despertando também, né? Eu vou acordando, eu vou acelerando. O teu corpo vai pensando assim, meu dia tá começando, né? É, o que eu vou fazer? Eu imagino, você fica pensando, pô, eu parei em capítulo tal, parei em tal parte. Aí, já vai refletindo, pra chegar oito horas, já começar. Às vezes, mas nem tenta conversar comigo, porque já sabe que eu já estou no mundo da lua. Tá preparando já? É, já tô ali preparando o meu dia, já tô ali preparando o... Porque eu não preparo no papel, mas na minha cabeça eu já vou ali, né? Desenvolvendo as coisas. E você não perde, assim, não? Porque, assim, se eu não anotar as ideias que eu tenho, vai embora. Eu costumo, né? Eu não perco, mas eu costumo ter novas ideias na hora que eu vou sentar pra escrever. Tipo, aquilo que eu maquinei, né? É, muda. Muda mesmo. Legal. E eu posso ficar meses sem escrever, eu não anoto nada. Aí, o povo fica, você não anota. Aí, às vezes, eu anoto uma frase de efeito. Tipo, assim, nossa, essa frase aqui, acho que fica legal no tema de um capítulo do livro e tal. Mas é só uma frase. E aí, o povo fica assim, só uma frase? Isso daí vai te dar um capítulo inteiro? Vai. Real. Real mesmo. É, é, tipo... Eu não sei o que acontece. É, você tem uma facilidade em desenvolver uma ideia central, seja do capítulo... E é tudo regradinho. Tem gente que escreve, tipo assim, a Rebeca, a minha parceira de escrita, às vezes ela escreve um negócio que vai acontecer daqui a 20 capítulos. Sim. Aí, deixa lá aquele capítulo lá. Eu não. Eu penso naquele... Tipo, é... Uma das minhas histórias é o Memórias Perdidas. E quando eu tava nessa de arrumar a casa, eu tive uma ideia. Só veio o miolinho da ideia. Só o meio. E aí, eu pensei, e agora? Agora eu tenho que desenvolver isso daí até chegar ao meio. Mas eu não anotei. Eu só... Eu só... Eu só fiquei na cabeça que eu tinha que chegar naquela revelação. A revelação de que a menina foi abandonada, não sei o que. E... Só aquele dali que eu tinha que desenvolver até ali. Eu só não perdi a ideia do que eu queria. E pra você, só isso é o suficiente, né? A partir daí... Só isso é o suficiente. É, porque me perguntam muito, assim, às vezes quem tá começando. Eu sempre sugiro a pessoa partir de uma estratégia mais segura, que é estruturar os capítulos, desenvolver os personagens, anotar tudo. Pra quando for escrever o livro, ter mais chance de concluir, né? Quanto mais cercado você estiver da sua história, melhor. E aí, a partir disso, cada um vai vendo o seu ritmo, a sua forma de escrita, vai se adaptando. Sim. Mas meus coleguinhas, eu também falo isso, gente. Anotar as ideias e tal. Mas eu não sigo o que eu falo. Mas eu não sigo porque eu tenho uma trava. A minha amiga Rebeca, ela... Bota o estópico tudo. Aí vai lá. Tintim por tintim. Quando eu faço isso... Eu tô te falando... Olha, eu juro. Eu juro pra você. Porque todas as vezes que eu tento fazer isso e eu faço, o livro não vai pra frente. Sim. O livro não acontece. Por quê? A minha mente, ela fica gravada naquilo ali de que eu tenho que fazer aquilo ali. E isso não cabe na minha cabeça. Eu não entendo isso. Por isso que é interessante que o processo de escrita, ele é muito particular. Porque... Ele é. Ao mesmo tempo que eu acredito que a gente tem que ter uma disciplina, porque quem as vezes não entende muito, acha que o escritor só escreve quando tá inspirado. Aquela cena, tipo, né? É quase que em Deus ali e vai escrever. Não. É trabalho. Tem que ter um horário pra começar. Tem que colocar algumas metas. Mas, claro, que a gente tem que ter uma certa flexibilidade, porque às vezes a cabeça não tá funcionando bem, né? A gente tem outras atividades e tudo mais. Mas, hoje, né? Entendendo um pouco mais o meu processo de escrita, eu posso falar que é até um pouco híbrido, né? Porque eu gosto muito de estruturar a história, ou escrevendo capítulo por capítulo, sei lá. Eu coloco uma chamada pra cada capítulo de umas 200 palavras, 300 palavras. E dá certo. Começa assim, tem que acontecer 600 capítulos, termina de tal forma. Que é um gancho pro começo do próximo. Então, por exemplo, o meu próximo livro, ele tá... Eu acho que eu já estruturei uns 20 e poucos capítulos e tá com umas 7 mil palavras. Assim, só estruturação. Então, assim, não são textos que vão, mas são ideias. E no meio da estruturação, quando eu cito, sei lá, a Maite, uma personagem que aparece no quarto capítulo, aí eu já coloco uma descrição de quem que é a Maite. Pra eu gravar, pô, tô pensando ela assim. Ela tem tal aspecto físico, ela se comporta de tal forma. E assim vai indo. Porque depois de algumas semanas, sei lá, 20 mil palavras, aí eu já entendi exatamente o que vai ser o meu texto. E é aquele arquivo de refúgio. Assim, o que que era pra acontecer mesmo? Que eu pensei, ai, vai e volta. Mas tem gente que precisa criar toda uma ficha de personagem. Tem que... E fantasia, né? Eu não escrevo fantasia, mas você que escreve, você deve imaginar que você tem todo o universo. Quer dizer, um universo criado. Então, tem vários pontos que você tem que, às vezes, anotar se não você se esquece, né? Deixa eu até te mostrar aqui. Pra mim, as coisas ficam tão claras que eu esqueço que o leitor precisa disso. Mas na minha trilogia Coração de Fogo, eu só vim fazer um glossário pra situar as pessoas no segundo livro. É, justamente porque tá tudo na sua cabeça e tudo. Você fala assim, é claro que vão entender. Aí a... A Estefânia falou assim, é... Mãe, a gente sabe, mas os leitores não sabem, não. Aí eu, hum, não é mesmo, né? Aí eu fiz... Aí eu fiz um glossário, eu fiz um glossário, né? Explicando o que que é pra cada um. Ah, que legal a diagramação. É, eles são lindos pra a Estefânia que fez. Legal. Todos eles. Só o último que foi a Rebeca. Inclusive, bonita a capa. Obrigada. Coloca de novo a tela. Esse é do terceiro. Cara, legal. Esse é o do segundo. E o primeiro... Na ordem errada, mas tranquilo. Foi na ordem contrária. Essa aqui foi da primeira. Que legal. Essa capa aqui foi um presente de aniversário que a Estefânia fez pra mim. É, ela... Eu tava escrevendo, reescrevendo, porque... Esse Coração de Fogo aqui, esse livro aqui, no Wattpad, eu escrevi em nove dias. Ah, um ponto que eu ia perguntar... De novo essa questão, que você termina as histórias muito rápido, né? Mas a gente sabe que tem todo um pós-escrita, né? Tem todo um pós-escrita. Muito provavelmente, a sua etapa é a etapa mais rápida. Em dez dias você escreve. E revisão? Como que você acompanha isso? Revisão? Criação da capa? Diagramação? Cita só um exemplo, por exemplo, dessa sua trilogia, né? É, a trilogia acho que foi o que demorou... E depois? Foi o que demorou mais a trilogia, porque... De fato, foi uma história muito grande, e eu não tinha experiência nenhuma. Isso. Né? Então, assim... É, a inspiração, pra mim, é a parte mais fácil. Porque, assim, por exemplo, hoje, hoje eu não estou inspirada, mas eu tenho uma meta minha que eu quero. O dia que eu não consigo escrever seis mil palavras, porque o dia não permite, eu tenho que escrever pelo menos um capítulo. Um capítulo. Até mil e quinhentas palavras. Foi o que eu fiz dois. Tem que ter um avanço substancial ali nessa história, né? Isso. Tem que ter. Porque um capítulo é melhor do que nada. Eu já avancei em alguma coisa. Agora, se eu não escrever nada, é nada. Então, tem que ter alguma coisa. E o nada, pelo menos pra mim, é pior, porque você perde o fim da meada ali, né? Porque se você escreve mil palavras, você dá uma continuidade, continua fresca na sua cabeça pro próximo dia, né? Sim. E, tipo assim, a história que eu estou construindo agora é um crossover com a trilogia e a Fera de Montrach, que é o meu livro com a Estefânia. E nós sempre fazemos crossover. Eu tenho crossover nessa trilogia com o Relicário, que é o livro só da Estefânia. Aí tem crossover com Fera de Montrach, que tem crossover com esse daqui, que tem crossover com um livro que eu ainda nem escrevi. Haja glossário e haja memória na sua cabeça pra juntar tudo e fazer sentido, né? O que é que faz, menino? Não, eu acredito 100%. Eu falo assim, pra mim, eu ia me perder no segundo livro. No meu próprio livro ia me perder no meio de... A gente conversou nesses dias sobre o crossover que eu estou fazendo, né? Inclusive eu comecei a escrever ele no sábado, né? Comecei o crossover no sábado. Então tem que ter um cuidado maior, porque eu tenho que falar a cultura do CRISPR, a cultura da Fugória, que são culturas completamente diferentes. Tipo, um é tecnológico, o outro é mundo paralelo. Então, assim, completamente opostos. E eu já fico assim, não posso deixar de escrever, né? E aí eu já... Ai, meu Deus. É uma loucura boa, é uma loucura boa. Sim, não, é pra quem gosta. E, claro, que é muito satisfatório quando começa a dar vida, né? Quando uma capa fica pronta, quando está finalizando os processos ali, está no pré-lançamento, isso é muito prazeroso, né? É muito legal. Então, aí a gente está falando do processo da trilogia, né? Eu escrevo muito rápido, mas, por exemplo, o Coração de Fogo, foram três anos pra ele ficar pronto profissional. Porque a primeira vez que eu escrevi, eu escrevi ele brincando. Como eu disse, sem experiência nenhuma, sem base nenhuma, foi realmente uma brincadeira. E a Fani, né, a Stefania, ela leu só o primeiro e ela falou assim, poxa, mãe, tem potencial. E aí eu falei assim, é, mas não dá pra lançar. Ah, aí eu lembro que eu vou pedir uma leitura crítica pra Rebeca. A Rebeca me arrasou em nove páginas. Acabou com você, né? Pior que, assim, não é acabar comigo. Ela me deu dicas muito valiosas. Como, por exemplo, eu chamava o reino dos meus personagens de gelados, né? O reino dos gelados, o reino dos fogueiras. Era assim que eu denominava eles. E a Rebeca, ela veio com uma solução pra mim. Por que você não transfere isso daí pro latim? Gelado. Gelado, gelo, fogo, fogueira, piconi e piram. Assim que era nominado hoje os reinos, né, separados no coração de fogo. Por quê? Porque ela fez a crítica e ela falou assim, tá legal, mas tá amador. Você pode melhorar isso daí. Se você quer vender a astrologia um dia profissional, dá. Mas você vai ter que aí ajeitar alguns pontos. E aí foi quando eu peguei e falei assim, vou reescrever. Joguei tudinho fora. Só usei a base, né, do que eu queria que continuasse. Tipo, eu queria que a minha personagem fosse do jeito que era. Eu queria que ela fosse mimada, do jeito que ela era. Porque uma das histórias do coração de fogo é o desenvolvimento, no caso, é o amadurecimento precoce, né? Ela foi obrigada a amadurecer. E esse é um dos pontos do livro. Então, assim, isso eu mantive. Eu mantive meus personagens, insiri outros. E quem deu o pontapé inicial, pegou o meu capítulo, primeiro capítulo, e deu esse pontapé inicial, modificando ele, foi a Fanny. É, então, a gente pode entender que você teve uma mentoria ali, né? Eu tive uma mentoria de pelo menos umas três pessoas. e em especial da Stefania e da Rebeca. O que você acredita é que é essencial para todo mundo estar começando, né? Precisa disso. Por mais que seja difícil, né? A gente tem muito apego emocional com a nossa história. Quando alguém fala que está uma porcaria, apesar que a pessoa vai falar, tipo, uma fundamentada, né, com vários indícios e coisas para melhorar, às vezes é doído, a gente fica meio sentido, mas faz total sentido. É preciso passar por isso, né? É. Sim. Eu, vira e mexe, eu vejo algum autor começando, eu falo, poxa, você quer ajuda? Eu sempre falo, porque, tipo assim, eu só não escrevi Coração de Fogo antes, só não terminei antes, porque eu não tive ajuda. Porque ninguém me falou que estava ruim. Todo mundo fala, e ela, não é que estava ruim, é que tinha muita coisa para melhorar. Tinha muita coisa ali que não estava dando para entender, né? Mas a gente, quando está no Wattpad, a gente acha que está tudo perfeito. Porque leitor, alguns leitores, eles não são tão críticos. A gente só ganha esse lado mais crítico quando a gente realmente começa a entender a área da escrita, né? Então, foram pessoas que já estavam entendendo um pouco melhor do que eu, que me orientaram. E hoje, eu estou nessa fase, né, em que eu entendo um pouco mais do que quem está iniciando agora. Então, sempre que eu falo assim, ó, é para você fazer isso daqui assim, eu dou ideia. Igual fizeram comigo. Exatamente igual. Eu acho muito importante. E você lançou, naturalmente, os primeiros livros de forma independente, né? Você segue independente? Tem apoio de editora? Como que é hoje a sua publicação? De certa forma, eu estou independente no último ano. Porque antes disso, eu ainda tinha a ajuda da Estefane, né? Que ela tem uma editora, atualmente não está funcional, né? Não estamos praticando. Então, assim, eu não considero mais o selo válido. E por isso que eu estou trabalhando sozinha. Mas, por exemplo, Coração de Fogo todinho foi auxiliado por uma editora. Cada passo teve ali o processo acompanhado pela editora, né? Os três anos, as capas, os projetos da capa é da Fani, o projeto de diagramação dos dois primeiros livros é da Fani, o terceiro é da Rebeca. Então, eu tive alguém por trás. No último ano, não. No último ano, o presente que me deu. Eu faço tudo sozinha. Eu corri atrás de revisão, eu corri atrás de diagramação, eu corri atrás da capa. Então, assim, eu já vi os dois lados da moeda. O que você vê hoje como maior dificuldade, assim, para o autor independente? É divulgação? É a gestão do livro? Que é um projeto, é gestão? Às vezes tem três, quatro, cinco pessoas envolvidas, ele é além de você. Eu não acho a gestão administrativa do livro difícil. Até porque eu, apesar de ter alguma dificuldade, às vezes eu me comunico bem com as pessoas, né? E, graças a Deus, eu só achei pessoas abençoadas na minha vida. Muitos autores reclamam que já tiveram muito problema com o revisor, com o prestador de serviço. Eu tive problema uma vez e depois eu corri para um lado que pagava mais caro, mas tinha um serviço de qualidade. Entendeu? Tem gente que fala assim, ah, eu quero pagar mais barato. Cara, você vai ter que escolher. Ou você paga mais barato ou você paga o aborrecimento. Ou paga duas vezes, né? Ou paga duas vezes. Eu vou ter que pagar a revisão do meu livro que eu tive problema. Tudo bem. Mas eu não vou mais naquela pessoa só porque ela é mais barata. Eu não vou. Eu aprendo uma vez só. Tem gente que pensou várias vezes. Eu não. Entendeu? Eu prefiro pagar mais caro pelo processo de edição e ter o livro de qualidade. Sim. Legal. É, acaba que assim, quem está começando não tem experiência, né? Não só de gestão, mas do mercado literário pode passar por algumas dificuldades, né? Mas algo que eu escuto bastante, assim, porque assim, beleza, você às vezes encontra um bom revisor, vai um bom capista, você vai seguir com ele pelos próximos livros, você tem um problema resolvido. Agora, quanto à divulgação em venda, é um problema que eu vejo constante nos autores dependentes, né? Nossa, é, tipo assim, é o mar pegando fogo, né? Vamos colocar assim, tipo... É um cenário mais difícil, captar leitores. Não importa quanto que você paga por mês, o retorno não é garantido. Porque a captação daqueles leitores, ele está vinculado ao que você é nas redes sociais. Infelizmente. Tem autor que fala, ai não, eu vou só pagar um monte de gente. Gente, não adianta. Se você não tiver contato com o seu leitor, principalmente os leitores que leem nacional hoje em dia, eles fazem muita questão do contato com o autor. Então, às vezes, ele pode até ler... O pós-leitura. O pré e o pós-leitura, né? É. Às vezes, ele pode até ler o seu livro e não querer contato com você. E não fazer questão. Mas a maioria dos leitores fazem. Aqueles que vão te seguir para os próximos lançamentos e tudo mais, eles fazem questão. São poucos os que não fazem. E os que ainda não fazem, daqui a pouco vão fazer. Porque as redes sociais, elas meio que te chamam para isso, né? É muito conteúdo. É muito autor, hoje em dia, botando a cara, justamente por causa disso. É. Quem fisica mais atenção do outro tende a vender mais livros, né? Quem se mostra mais, vai vender mais. Eu sei que é chato, mas, infelizmente, é andar lado a lado. Os dois. Então, assim, a divulgação que você... Tipo, antes eu ia muito mais no Facebook. Eu mesma ia no Facebook. Hoje em dia, eu peço para alguém ir no Facebook para mim. Vai lá fazer a divulgação. Então, eu fico ali no Instagram, eu fico ali no TikTok, onde é mais acessível, hoje em dia, as pessoas me acharem. Está dando certo, mas é um passo de formiguinha, porque eu não sou conhecida. Eu tenho muitos livros, mas eu ter muitos livros e eu ser conhecida ainda é outro assunto, entendeu? É. E ainda mais falando de autores que não são midiáticos, né? Não são de fora, muitas vezes. A gente tem que convencer durante um bom tempo para a pessoa dar, então, tipo assim, ah, tá, vou ler seu livro. Quase que foi como se fosse um favor, né? Então... É. Sim. Eu estou fugindo mais desse tipo de situação, porque é muito complicado. Eu acho que, assim, quando eu peço para você ler o meu livro, eu não estou te pedindo um favor. Estou te dando diversão, estou te dando entretenimento, algumas horas de prazer, algumas horas de reconhecimento, tipo, horas que você vai chegar, assim, naquela história, e vai falar assim, nossa, me identifico com isso. Então, assim, gente, não é um favor. Aquilo dali custou o meu só, entendeu? Então, assim, eu vejo muito como isso, mas, infelizmente, ainda tem muita gente que pede PDF. É. E o fato do... Não entende, né? Não entende o trabalho por trás, né? E não é a questão do trabalho gratuito, não. Eu não me importo. Meu livro está no KDP e eu coloco meus livros, meus livros gratuitos no Watchpad. Tem o livro gratuito no Novelton. Estava lançando na FISO antes da FISO dar revoada lá e resolver meter o pé do Brasil. Então, assim, pra quê? Aí, quando eu falo assim, olha, eu não vou te mandar o PDF porque os meus livros estão gratuitos na plataforma tal, na plataforma tal. A pessoa some. Pra quê que ela quer o PDF? É pra... Parece que é pra vender, né? É. De outras formas. E aí, eu já não acho legal porque se eu, como autora, tô te disponibilizando pra você que não tem condições, ler de uma forma que vai me beneficiar, porque você lê pelas plataformas digitais me beneficia. Lê em PDF, não. É que as pessoas pedem ou arrumam formas de hackear mesmo, né? De baixar ilegalmente o PDF pra compartilhar nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Tem gente que vende. É. É, o que acontece muito é o grupo fechado. Eu já vi gente falando assim, tô vendendo o livro da autora estrangeira tal por 10 reais. Com que direito você tá fazendo isso? Gente. O que acontece é os grupos fechados também que você paga lá, sei lá, 20 reais por mês, você entra no grupo e tem acesso a um monte de PDF. E aí, o autor que ficou lá se matando pra escrever, pagou revisão, pagou tudo e não tá recebendo por isso. É justo? Não é? Não é. Eu não falo nem que é justo, eu falo que é crime, né? A gente foi sempre pior ainda, né? É, acho que é complicado e a indústria da música passou por isso, né? Mas passou por uma... É, mas passou numa época que você só tinha uma mídia, né? Só tinha CD. Não tinha opções gratuitas de escutar. Aí, não que a pirataria justificava, mas era a forma gratuita de escutar era só via pirataria. Hoje você tem diversas formas gratuitas ou baratas de consumir um livro e mesmo assim as pessoas vão pro caminho ilegal, sabe? Aí eu completo do absurdo, sabe? Algo fora, né? De cogitação. E eu sou muito assim, eu leio só no Kindle, mas os livros que eu gosto seja pra valorizar o autor ou gosto da diagramação, quero ter ele. Compra físico. Eu compro, mas eu leio ele no Kindle. Eu também. E o Kindle é bom porque quase 100% das vezes ele é mais barato e se a gente fala de autor independente, por mais que eu tenha assinatura do KDP, do Unlimited, na verdade, o portal do livro lá R$4,90, R$3,90, R$9,90. Na biblioteca a gente conta. É, eu falei assim, gente, eu vou comprar porque eu ficaria muito feliz que alguém comprasse o meu livro. Se ele lê via assinatura, via KDP, tudo bem, perfeito, tá lendo, mas se comprou melhor ainda. Então, pô, se eu gosto do livro, se eu gosto do autor, eu vou comprar. Sabe? Pra mim é muito natural, mas a gente entende mais porque a gente passa por isso também, né? É. Mas, acaba que assim... Eu passei a entender mais depois que... Sim. Você foi pro outro lado, né? Eu percebi como que... É. Sim, hoje alguém me oferece PDF e eu já fico assim, não, vou tentar comprar, vou pegar emprestado, né? É menos ruim. E nem minha amiga, ela compra muito... É, emprestado é menos ruim que alguém comprou, né? Alguém pelo menos comprou, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela compra muito livro físico e vira e mexe, eu... Ai, eu queria ler esse livro, mas eu não queria comprar, me dá aí. E eu pego, emprestado, devolvo, porque eu também sei que é importante devolver. Gente, é importante devolver o livro do coleguinho. É. Aí é aquela briga, né? Tem gente que não empresta, tem ciúme dos livros de forma justificada, né? Porque realmente o livro não volta. Não, não volta mesmo. Mas, então você considera que essa é a maior dificuldade do autor independente, né? Principalmente. É a divulgação, é alcançar o leitor. Porque, assim, eu acho que todo mundo começa nessa profissão por amor. Não tem jeito, mas depois você tem que pagar as contas. É, você começa por amor, mas até quando você fica só por isso, né? É, depois você tem que comer. Você tem que fazer outras coisas, né? Importante. Apesar de que eu fico muito feliz em gastar todo o meu dinheiro com o livro de novo, mas fica zoando, né? Alguém compra o seu livro, você pega o dinheiro e compra o livro do outro, né? É isso. Olha, eu não vou reclamar de você gastar o seu dinheiro dos livros com os livros, mas você não reclama de eu comprar as coisas para o meu cavalo. Ele tem cavalo. Então, nosso trato é esse. Eu compro o livro com o dinheiro dos livros e ele compra as coisas do cavalo com o dinheiro dele. Tá bom. E ninguém acha ruim de ninguém, né? E ninguém acha ruim. E tá tudo certo. É, bom que funciona. Que legal. Bom, Maite, antes de a gente finalizar, eu queria que você, a gente falou muito, assim, da sua experiência, dos seus livros e quem captou bem a mensagem, você deu muitas dicas também para quem está escrevendo, né? A partir da sua experiência. Você tem alguma dica final, algum ponto que você acha que é essencial para os escritores que estão começando, querem ter um ritmo constante de escrita? O que você falaria para os nossos ouvintes? Tem muitos leitores iniciantes que estão começando que me dizem que não conseguem finalizar um livro, né? É... A única coisa que eu tenho para falar é a prática. Prática. Praticar sempre. É, igual eu falei. Quando o meu dia está muito complicado e eu me comprometi com uma meta, eu escrevo pelo menos um capítulo de 1.500 palavras. Vou levar em torno de duas horas. Mas... Sim. Mas eu vou ter escrito tudo ali. Se para você funciona escrever uma frase, é como eu falei também, às vezes só vem uma frase na minha cabeça. Já coloca tudo ali como um tema de um capítulo, como um tema de uma cena. Às vezes funciona também. Mas, é... Não fica sem escrever. Não deixar para lá. Deixar para depois. Ah, agora eu não estou inspirada. inspiração para escritor não existe, gente. A gente provoca essa inspiração, né? A hora certa de escrever é a hora que você senta e digita alguma coisa. Todo dia eu digito alguma coisa. Eu acho que a inspiração, ela vem para uma frase, para uma cena, ela vem para um pedaço muito pequeno do livro, né? Acaba que quando você começa a escrever, pelo menos assim, meio que... Sabe quando você vai engrenando, né? Você começa as primeiras frases um pouco demoradas, mas de repente você está na segunda, terceira hora de escrita, a cabeça fervilhando, que você vai entrando no ritmo, né? Aí que é a inspiração, né? É quando você está nesse momento. É isso aí. A inspiração a gente conquista. Nem sei se ela vem na hora, não. É o... Se determinar a escrever. Às vezes, eu estou lendo alguma coisa e de repente surge uma ideia. Vire e mexe e escreva um capítulo no celular e aí está lá na cama. Porque eu não vou ligar o computador. é muito trabalho, gente. E não vai deixar passar também a oportunidade. Ligar o computador. É, e às vezes a cena está ali prontinha. Só escrever. Vai no WhatsApp, cria um grupo só com você. Eu tenho um monte. Eu tenho pelo menos dois vinte. Eu tenho um monte. Aí tem um grupo de link, tem grupo de escrita de livro tal, daquilo outro. Livro que já acabou eu substituí por outro. É isso. Que legal. mas sempre praticando, sempre. E não tenho vergonha de pedir ajuda para outros autores que estão ali há mais tempo do que vocês. Alguns, gente, não vou mentir. Alguns não vai dar muita bola, não. Está tudo bem. Vai para outros, né? Corre atrás de outros, né? Mas tem alguns autores que você vai como se não quiser nada e eles vão te ajudar. Sim. Na questão da divulgação também. Uma coisa que, tipo, só vieram me dizer agora no lançamento do presente que me deu. Procurem estudar tráfego pago. Entendeu? Tráfego pago hoje em dia é uma das coisas que mais me ajudam. Tem as outras coisas? Tem. Mas se estudar um pouquinho o tráfego pago vai ver que ele vai te dar um pouquinho mais de retorno do que as outras coisas. Entendeu? É um apoio muito importante. Então, assim, é outra coisa que eu... Dica de milhões, tá? Estudo em tráfego pago. Não que eu esteja muito estudada, não, que o negócio aqui é a... Mas as estratégias de marketing, né? Porque se entende um... No começo vai gastar um dinheiro maior, né? Não vai ter tanto retorno, mas com as otimizações de campanhas, entendendo o público... Vai melhorando. Você vai entendendo o seu público, você vai entendendo o que chama mais atenção, entendeu? Então, assim, eu não vou dizer que eu sou a melhor pessoa no marketing, porque, como eu falei, eu foco muito na escrita. Então, algumas coisas realmente ficam de segundo plano na minha vida. E eu não tenho nem vergonha de dizer isso, não. Vergonha na cara faltou. Mas a verdade é que eu estudo muito pouco ainda o tráfego pago. O que eu sei, eu fiz na prática. Eu aprendi fazendo ali e quebrando a cara. Porque estudar mesmo eu não fui. Mas quem tem, essa vocação que eu não tenho, essa concentração que eu vou estudar é muito difícil. Vai. Entendeu? Porque eu sou a causa perdida. Para a escrita... Nada. Cada um executa aquilo que faz melhor, né? Você, no caso, é da escrita. Faz bem. Está produzindo, está fazendo acontecer. Então, é isso. Valorizar isso. E, Maitei, como que as pessoas te encontram? Momento do Mecham para comprar seus livros? Como que faz? Na Amazon é simples. Só botar Maitei Soma aparece uma lista lá enorme. E pode escolher a vontade. Melhor dica não há. Melhor dica não há. Tem para todos os gostos. Tem serial killer. Aí tem o Heróis do Cotidiano. Tem fantasia. Tem tudo. É só escolher. Tem drama. Tem comédia. Tem tudo, gente. É só escolher. No Instagram eu estou como Maite Sombra para o perfil de romance. Às vezes eu posto alguma coisa de fantasia lá, mas é raro, mas eu tive que separar os bichinhos. E para o perfil de fantasia, amor distópico. Estava bagunçando muitas coisas. Divulgar as duas ao mesmo tempo não estava dando certo. Estava confundindo as duas coisas para os meus leidores. São escritas diferentes, né? São escritas diferentes. Estava confundindo as pessoas. Então, assim, não estava tendo retorno de nenhum dos dois. E aí eu decidi mudar um pouquinho e aí separei. Mas já no TikTok eu estou como Livros da Mai com Y. Legal. E eu... Acho que é isso. No Twitter eu também estou como Maite Sombra, mas eu também não apareço muito por lá porque o povo lá é... Sim. Do babado. Eu acho que a gente discutia. Não, é... Tem... Tem dois lugares que eu não acompanho nada de literatura que é Twitter e o Scoob. Até postei esses dias que o lugar mais tóxico para mim é as resenhas do Scoob. É impressionante. A galera lá lava a roupa suja, fala mal pra caramba. Eu já fui acusado de plágio. Sabe? É isso. Falei, ah, nem... Que preguiça. Eu não acompanho. Tem uns lugares que eu não acompanho. Mas... Mas... Bom... Maite, é... Legal. Obrigado. Então, acho que a dica mais simples para te encontrar seus livros na Amazon mesmo, Maite Sombra. Eu fiz isso de ter aqui e aparecem de cara os seus livros super tranquilo. E se quiser ver as atualizações, né, dos próximos e tudo, o Instagram... É, eu posto quase diariamente. Vou, inclusive, voltar porque eu estou com um lançamento marcado, né? Marcado, não. Ainda vou revelar ainda o dia do lançamento, mas ele já está previsto já para os próximos dias, né? Então, eu já estou postando diariamente no Instagram. O meu Instagram já está cheio de... Já está começando a fervilhar de novidades sobre o novo lançamento, né? Então, a forma mais fácil de me contactar é no Instagram. Lá eu converso, lá eu falo de novidades, interajo com os leitores, tudo por lá. E aí, de lá, eu já encaminho para o WhatsApp e vida te segue. Dali é para pior. Vira melhor amigo de tudo. Sim, que massa. Deixa eu só finalizar falando desse... Relicado de fogo. Isso, mas na verdade é o universo RC. O universo RC, ele é a junção de relicário com coração de fogo, tá? Isso daqui é só uma dica da expansão que ainda vai existir desses livros daqui. E eles... tipo, esse daqui foi o começo. Mas a gente... Eu já estou expandindo, eu já tenho outros universos. Então, assim, gente, comece a acompanhar agora. Senão vai ficar complicado depois, né? Está virando Marvel, entendeu? Está virando Marvel. Isso aqui... Daqui a pouco vai estar um negócio louco aqui. É, tem que começar a acompanhar agora porque chega lá na frente seis, sete, oito livros vai ser difícil. Vai ser um tal de DC com Marvel porque, tipo, são autores diferentes, entendeu? Então, assim, a gente está misturando para uma salada aqui, mas está ficando muito legal. Ah, que massa. Que ótimo. Então, é o convite que eu faço para vocês para vocês hoje. Vão lá conferir os livros de fantasia que as avaturas estão só começando. Que legal. Bom saber. Bom, Maitê, obrigado. Obrigado pela participação. Adorei o papo. Espero que você tenha gostado também. Passou rápido. Muito rápido. Quase uma hora de conversa e passou no instante. É isso que é bom. Isso mostra que a conversa foi boa, né? Verdade. É, que bom. Então, obrigado. Um abraço para você. Eu que agradeço. Até mais. Vida próxima, né? Quem sabe. Vida próxima, sim. Vida próxima, sim. Vida próxima, sim.